21 minutos, jornalista Beto Almeida, essa proposta de cobrança é semelhante ao que nós tivemos no ano passado, há dois anos, na reforma trabalhista, quando o governo impôs aos trabalhadores que perderem ações trabalhistas, que arcassem também com os custos processuais. Agora o governo federal numa tentativa de inibir as ações movidas contra o INSS, quando os trabalhadores perdem dentro da área administrativa os pedidos de reajuste dos benefícios, ou mesmo pedem pela primeira vez uma aposentadoria e o INSS os nega, e aí esses segurados vão à Justiça Federal. Com o número elevado de ações, o governo federal quer que cada segurado, cada segurada dentro de um perfil de renda, seja obrigado, obrigada a arcar com os custos processuais. Uma medida que é muito ruim para muitos trabalhadores que encontram na Justiça Federal o caminho para corrigir o que consideram de distorção quando os processos são apreciados pelo INSS. Na realidade, Luziano, todas essas maldades, eu vou usar o termo maldades, porque é isso, o governo embutiu dentro dessa medida provisória 905, que criou esse programa verde e amarelo, não é um projeto de lei, na realidade é uma medida provisória que está em vigor, e que precisa naturalmente ser regulamentada, ser aprovada nas casas legislativas, na Câmara e no Senado, senão ela perde o efeito disso. Aí vira um projeto de lei sim, porque aí ela entra como medida provisória, porque tem o vigor dela imediato, e depois precisa ser aprovada no formato do projeto de lei. Essa é a questão. O que o Sátrio Salles disse nos próximos dias, na realidade, é o começo dessa discussão pela Câmara Federal. Exatamente, até porque, Luziano, a Câmara e o Senado estão sendo pressionados, principalmente no Senado, a devolver essa medida provisória para o governo federal, sob pena, inclusive, de poder, de haver risco, de rejeitar, simplesmente, quando ela perder validade, que for virar o projeto de lei, porque ela precisa fazer isso. E por quê? Porque ela tem muitas maldades embutidas, Luziano. Uma medida provisória que foi criada com o propósito de estimular a geração de empregos para jovens até 29 anos. E o governo, simplesmente, foi colocando medidas que têm mais a ver com a questão da reforma trabalhista, mexe em direitos sociais, mexe em direitos, inclusive, Luziano, de registros de categorias profissionais. E essa agora, de simplesmente, Luziano, limitar e desestimular a busca dos cidadãos por seus direitos no INSS, na Previdência Social, quando ele estimula esses limites, esses valores, para se pagar, no caso de uma ação na justiça contra o INSS, por exemplo, na prática, ele está desestimulando com que as pessoas vão em busca do seu direito. Eu estava olhando aqui, enquanto o sátira estava lendo, olha outro pontozinho aqui da maldade, Luziano. O governo federal aproveitou a medida provisória que instituiu o programa Verde Amarelo, que altera regras trabalhistas para a contratação de jovens, ele extinguiu, olha a palavra, extinguiu o serviço social das agências do INSS. Porque, além dos atendimentos previdenciários, os assistentes sociais lotados nas agências do INSS, eles também preparam aqueles laudos para que a população, aquela população mais pobre, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a nada, eles ajudam esses velhos, Luziano, na preenchimento da documentação do BPC, do benefício de prestação continuada. Isso voltado principalmente para os idosos e para os deficientes físicos. Pois, simplesmente, a medida provisória está acabando com essa função dos assistentes sociais. Outro ponto que gera preocupação, Beto, também embutido nessa medida provisória, que trata do programa Verde Amarelo, é sobre mudanças no sistema de requerimentos para quem pede a aposentadoria. O governo quer que, a partir da aprovação da medida provisória, os segurados que derem entrada no pedido do benefício, e se em algum momento faltar um documento, esse requerimento seja arquivado e comece um novo processo. Com o início do novo processo, a história que existe hoje, o modelo atual de pagamento de forma retroativa, quando você dar entrada no primeiro momento para solicitar a aposentadoria, vai acabar. Essa é a proposta do governo federal, que depende do Congresso Nacional, e hoje já existe também antipatia entre parlamentares, deputados federais e senadores a essa mudança. Porque é justo cá para nós, Beto Almeida, para você, ouvinte e internauta, que o segurado, assegurado ao dar entrada no pedido de um benefício, que, atendendo aos requisitos de idade, tempo de contribuição, e aos demais critérios, que seja levado em conta o pedido, o pagamento a partir do pedido, que seja concedido o benefício. Ou seja, hoje é feito o pagamento de forma retroativa. Se você, trabalhador ou trabalhadora, deu entrada, por exemplo, no dia 5 de fevereiro, no pedido de aposentadoria, e essa aposentadoria só sai, hoje você recebe de forma retroativa. O governo quer acabar com isso. Lembrando que existe uma lei, é uma lei federal, que obriga o INSS a dar uma resposta para o segurado no prazo de 30 a 40 dias, depois que ele dá a entrada no pedido de aposentadoria ou do benefício dele. Pode ser negando, pode ser confirmando, mas o INSS tem que dar essa resposta, e não dá. Na média, Luziano, na média, daquele que tem sorte, leva cinco meses para receber essa resposta do INSS. Aí ele quer acabar com isso. Ou seja, se levou... Vamos trabalhar na melhor das hipóteses. Cinco meses. Esses cinco meses o governo quer deixar para lá, pendurar na conta da viúva, como se diz. São sete horas e vinte e sete minutos. Fique atento, eleitores com mais de setenta anos precisam fazer a biometria. Essa é uma das exigências, e principalmente para quem está em filas do Tribunal Regional Eleitoral, seja no interior ou na capital, há essa exigência também para as pessoas com mais de setenta anos de idade. Quem tem essas informações é o de Assis Lira, não é o de Assis Lira, Beto Almeida. Vamos falar, já que a gente traz essa questão da biometria, milhares de fortalezantes ainda estão no centro de eventos à espera da realização da biometria. É, o prazo se encerra hoje, como bem já divulgou o TRE, né, aqui no estado do Ceará. Hoje eu passei novamente, como faço todos os dias, ali em frente ao centro de eventos. A fila hoje, parecia que estava maior do que nunca. Hoje é o último dia, né, Beto? Pois é, por ser até o último dia. Mas o que eu acho relevante, a gente vem falando disso todos os dias, é chamar atenção para essa questão dos idosos. Sabe por quê? Porque sabe o que anda circulando pelas redes sociais? Uma informação que é falsa. É um fake news puro. Dizendo o seguinte, que os idosos que não votam mais, porque acima de 70 anos, o idoso, o voto dele, não é obrigatório. É facultativo. É facultativo. Lógico, se esse idoso, ainda assim, ele está em pleno gozo da sua saúde e quer participar da política, aí ele tem todo o direito de votar. Para isso, esse idoso realmente precisa ir fazer a sua biometria. Porque, do contrário, ele não consegue votar. Mas tem mais que isso. A maldade que eu vejo nas redes sociais é que está dizendo, por exemplo, que os idosos podem correr o risco de ter até o CPF cancelado. Idoso, nem ele e nem nenhum eleitor corre risco de ter seu CPF cancelado, não, Luziano. Nenhum. Tem outras sanções, mas para o idoso não tem sanção nenhuma. Simplesmente porque ele não é obrigado a votar acima dos 70 anos. Então, se ele quiser, ele vai lá e faz a biometria. Se ele não quiser, ele não faz a biometria. Lógico, qual é a única problema que ele vai ter? Ele não vai poder votar. Mas fora disso, ele não tem problema nenhum na documentação na vida civil dele. Ou seja, Beto, para quem tem mais de 70 anos de idade, fica facultativa também a biometria. Se desejar o eleitor ou a eleitora votar nas próximas eleições, aí sim tem que estar cadastrado no sistema de biometria da justiça eleitoral. Olha só o que a Receita Federal diz. Eu estou lendo aqui nota da Receita rapidinho. São 7 horas e 30 minutos. Eu volto com você em um minuto porque esse assunto interessa a milhares de pessoas mais idosas no Ceará, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do estado. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Alerta geral. Alerta geral. São 7 horas e 32 minutos. Jornalista Beto Almeida, a gente estava falando sobre essas notícias falsas em relação a pessoas idosas que podem perder CPF, podem perder outros benefícios se não forem fazer a biometria. A Receita Federal apresentou o momento para tentar, aproveitou o momento para tentar desfazer algumas notícias falsas que circulam pela internet, pelas redes sociais. Exatamente, Zinola. Existem sim algumas restrições para quem não fizer a biometria. Isso envolve, por exemplo, você fica com limitação para tirar passaporte, você pode até ficar limitado para fazer empréstimo em banco público, você não vai poder fazer matrícula em escolas públicas e em universidades públicas, os servidores públicos, aquele que é servidor público também vai ter que apresentar um certificado de quitação eleitoral para que ele consiga receber os seus salários. Tudo isso são consequências. Agora, essa história de ter CPF cancelado é fake news, é mentira. A própria Receita Federal explicou, divulgou nota que nem os idosos e nem qualquer cidadão tem risco de ter o seu CPF cancelado se não fizer a biometria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E uma informação aqui, que até nos repassaram aqui nos bastidores, a gente conversando aqui com a Lucinha, é tem um posto aqui para atendimento a idosos preferenciais caso esses idosos queiram fazer a sua biometria na justiça eleitoral. Funciona aqui o posto no Shopping Iguatemi. Então, o idoso não precisa se submeter àquelas filas. Se você tem mais de 60 anos, já tem prioridade. É só procurar esse posto no Iguatemi. É isso. Jornalista Beto Almeida, então, para encerrar esse assunto, dizer para quem nos acompanha nesse momento pelas redes sociais do Ceará agora e também pela FM 107.5 e FM 104.3 na Grande Fortaleza, quem é eleitor na capital só tem até hoje para fazer a biometria. Exatamente. Tem mais de 300 mil pessoas ainda para fazerem, né Beto? Tem, tem. E olha só, essas pessoas vão ter que ficar atentas agora e evitar que haja o cancelamento do título delas. São 7 horas e 34 minutos, na realidade, os números atualizados aqui. Até o final da tarde de ontem, 406 mil, 406 mil eleitores ainda não fizeram a biometria, Beto? O número que chega agora da produção? 406 mil. Sabe por quê, Luzenor? Porque a limitação aqui já tinha um número X de possibilidade de atendimento da justiça eleitoral. Então, é um número altíssimo ainda de eleitores. O que é que vai acontecer? Muita gente dizendo o seguinte, aí, como é que fica? Lógico, o interesse da justiça eleitoral é que não haja realmente a impossibilidade desses eleitores votarem. Eles só precisam ficar atentos para evitar o cancelamento. Então, vai ter que ficar acompanhando a situação do título deles lá no TRE. Quem está ligado nas redes sociais do Jornal Alerta Geral, pelas redes sociais do Ceará agora, pode acompanhar as imagens, Beto Almeida, na internet, que mostra o sofrimento, a impaciência de milhares de pessoas amontoadas no centro de eventos em Fortaleza, à procura de um lugar à sombra e ao sol à espera dessa biometria. o que é que vai acontecer?